Primatos, Primatos é uma loja, aliás é um estande aqui na Rua Pelotas, tem mais dois endereços que vendem muito, muito, muito. No inverno fez umas calças que usou de gorgurão, muita gente comprou, tinha um corte bom e agora aproveitou e cortou a perna, fez bermuda. Olha aqui, olha, gorgurão, uma bermuda bonita, bonita, olha quanta cor, sabe quanto gente? 7 reais. Olha só que beleza, um corte bom, vai ficar bonito, uma costura legal, 7 reais, como é baratinha? O que você faz? Já sabe, né? Leva mais que uma, porque nesse calor, gente, a hora que esse calor chegar mesmo, nem sei o que a gente vai fazer, você vai correndo. E pantalona em viscose também, que é muito gostosa, olha essa xadrez, que gracinha que tá, sabe quanto? Você não vai acreditar, 9 reais, é muito pouco, né? 9 reais tem muitas estampas diferentes, dá pra você combinar com tudo e fora isso tem mais um monte de coisa, tem vestidinho, tem blusinha, tá bom? Então, quer vir para a Primatos? Essa promoção vai ficar até sábado que vem, aqui na Rua Pelotas 83, Stand 96209 na Vida Mariana, que vai abrir domingo. E a partir de segunda-feira, nesses dois endereços, a Vina Jabaquara 833 no Stand Center, Stand 6, e o Antônio Agul 414, no Centro de Ofertas em Osasco. Maiores informações, 850-6100, Primatos, Confecções, aqui você vai sair com uma roupa legal pro verão.